Bom gente, aqui tem um, vou apresentar hoje pra vocês um conserto de cor realmente, né? A gente tem ouvido muito hoje as pessoas falarem, ah, fizemos um conserto de cor com mechas. Nem sempre isso é possível, certo? Aqui no caso eu vou apresentar alguns erros clássicos que a gente vê que muitos cabeleireiros acabam fazendo quando a cliente pede um cabelo loiro, tá? O que acontece? Primeiro aqui você tem um fundo de clareamento na ponta, que já estaria satisfatório. O que acontece? Justamente pelo cabeleireiro, quem fez o cabelo anteriormente, que não vem ao caso, pode ter cometido vários erros, como usar um descolorante que não tenha uma qualidade tão fantástica, um clareamento bacana. Segundo, a escolha inadequada da volumagem que foi escolhida. E o terceiro, não observou o fundo de clareamento ao qual o cabelo precisava atingir. Então ele fez um enxágue anterior e o quarto e pior erro de todos foi o seguinte, mesmo o profissional vendo que ele não atingiu o fundo de clareamento, o que ele fez? Ele matizou esse cabelo utilizando coloração, tinta permanente. Então isso criou um quarto problema pra gente na hora do conserto, que é o quê? A gente tem uma raiz, que é a raiz do cabelo da cliente, e mais a questão da coloração, ou seja, um conserto que, como vocês podem ver, um conserto que seria muito mais simples, que a gente poderia trabalhar ou com uma coloração clareadora ou alguma outra coisa pra atingir o tom, nós vamos ter que fazer um outro processo que vai ser o quê? A limpeza dessa cor. Então o que acontece? Na verdade, no caso de alguns erros, você vai ter que expor o cabelo a muito mais química, tá? Porém, a gente já preparou o cabelo anteriormente, então o que a gente fez? O cabelo, ele tinha uma textura bem mais crespa, bem mais ondulada, a gente primeiro fez o procedimento rebound pra dar uma alisada, e antes do procedimento de cor, nós também fizemos uma reconstrução das ovos pra reparar e devolver queratina, proteína pra parte interna, até pra que o cabelo resistisse agora sem danos ao processo que a gente vai fazer. Não tem jeito, eu vou ter que fazer o processo de descoloração, porque senão eu não vou conseguir remover esse pigmento alaranjado da tinta, tá? Então são coisas que são muito importantes do profissional observar o que ele tá fazendo, a escolha do produto correto, da técnica correta, pra que não aconteça esse problema, que às vezes uma coisa que é tão simples de resolver se torna um pesadelo pra cliente. Então fiquem muito atentos a isso. Então, olha, aqui mostrando pra vocês de um outro ângulo, olha, a gente consegue ter uma noção bem mais drástica do que aconteceu, certo? Então como eu falei pra vocês, ele estava bem mais poroso, mas a gente já iniciou, então é uma outra dica também. Nunca peguem um cabelo que vocês não conheçam, que já está com um problema de cor, de química, e já vão aplicando imediatamente a química sobre o cabelo, porque vocês não conhecem, não sabem o que tá por baixo. Então preparem o cabelo antes, pra que na hora que vocês entrarem com o processo de coloração, de descoloração, vocês já saibam o que vai acontecer com o cabelo. Então nunca se arrisquem, porque o cabelo da cliente não é um laboratório, ok? Uma outra coisa que eu também gosto de colocar na minha observação, quando eu falo de cabelos loiros, né? Um erro que ainda é extremamente grave na grande parte dos profissionais, essa história de que quando a pessoa tá com o cabelo branco, vamos usar mecha pra disfarçar. Gente, a única coisa que cobre branco é coloração, é tintura, certo? Então o que acontece? Não existe uma forma de se cobrir o loiro, o branco, utilizando mecha. A mecha é um processo de clareamento. Se você tá querendo tampar uma coisa que já tá clara, é quase inadmissível você usar algo claro pra tampar alguma coisa clara, certo? Então assim, olha, vocês podem observar que fica um trabalho que não é nem fino. Olha, vocês estão vendo que tá feita a mecha, pra vocês terem uma ideia, tem mais ou menos uma semana só que esse trabalho foi feito. E aqui, ó, eu consigo, acho que todos vocês conseguem enxergar nitidamente o branco tá ali. Então na verdade, assim, principalmente como é na área frontal da cabeça, na hora que ela prender o cabelo branco tá ali, ainda tá pior, porque tá branco com amarelo. Então, tomem muito cuidado com essa observação. Então pra que a gente consiga executar esse trabalho com toda a excelência, nós vamos usar um conjunto de produtos das Office Professional que vão auxiliar muito vocês. Nós vamos usar o Glom Dimension, tá? Que ele é um descolorante excepcional, como eu já falei em outros vídeos, e vocês vão ver a ação dele, ok? Nós vamos utilizar o Dimension Cream Developer, na volumagem de 20 volumes, não há necessidade de mais que isso, tá? E como o cabelo já tem processos de meshas muito recentes, passou por vários outros processos, e a gente tá conhecendo o cabelo recentemente, nós ainda vamos usar um plan de proteção. Nós vamos misturar ao descolorante o Neutralizer Repair Nesp, tá? Pra que ele injete tudo isso daqui que tem aqui embaixo, que é o Z3 Keratin Complex, o Brown Wax, o Grum Flour, e a proteína da soja dentro do descolorante. Então isso vai te dar uma proteção muito, muito maior, superior, e o cabelo vai se manter estável durante toda a descoloração, e após o enxague também, tá ok? Eu vou fazer as misturas e já já eu mostro pra vocês. Então aqui, olha, eu já adicionei 30 gramas do Blonde Dimension, e agora estou adicionando mais o dobro de oxidante. Como a gente vai fazer um procedimento global, a gente vai utilizar não a preparação 1 por 1,5, e sim a preparação 1 por 2. Então o que eu tô fazendo? Eu já adicionei 50 ml, eu vou completar o oxidante até dar 60, mas o que eu queria mostrar pra vocês é a textura desse oxidante. Olha que coisa fantástica, ele é um creme, tá? Então por isso que o nome dele é Dimension Cream Developer, tá? Ele é um creme revelador, ele não é uma água oxigenada, tá? Então isso vai proporcionar pra vocês maior eficácia no trabalho sem escorrer. Então olha lá, coloquei. Perfeito, após eu colocar o oxidante, o que eu vou fazer? Eu vou colocar agora o, como eu falei pra vocês, o step 3. Então eu vou colocar 6 ml do produto na minha mistura. Então, 6 ml do produto. Vou misturar e vou aplicar. Então olha, agora eu vou fazer a mistura, vou agregar todos os produtos. Eu sempre prefiro usar o fouet pra fazer, tá? Essa mistura pra que ela fique uma mistura mais homogênea, tá ok? Gente, uma coisa importante, descolorante também tem a proporção. Não dá pra ficar fazendo a olho. Às vezes, muitos dos erros acontecem porque se faz tudo a olho. Não se puder nunca utilizar o descolorante a olho, por mais experiência que a gente tenha, tá? E detalhe, um detalhe muito engraçado, eu já vi outro dia na internet uma marca postou uma mistura de descolorante fazendo a mistura com esse fouet, tá? Que é o mesmo que se usa pra bater ovo, fazer misturas culinárias. E aí, houve uma crítica de um profissional dizendo Nossa, não pode usar coisa metálica na cumbuca. Gente, na verdade, você não deve colocar o produto dentro de uma cumbuca metálica nem permanecer uma coisa metálica porque vai ter uma oxidação. Agora, você mexer pra que tenha uma melhor mistura dos produtos não tem nada a ver porque você não tá depositando nada aqui que vai causar nenhuma incompatibilidade. Então, é absolutamente viável. Então, assim, piadinhas do tipo Ah, tá batendo bolo? Não, na verdade, você tá fazendo uma mistura correta de descolorante com oxidante e o protetor. Então, não só pode, como deve utilizar. As melhores marcas do mundo utilizam essa ferramenta para misturar a coloração. Então, se você ainda não usa, na verdade, você ainda está desatualizado. Então, olha, aqui eu tô iniciando a aplicação do Blonde Dimension. Olha, eu vou aplicar na raiz e em toda essa área que ela tá com essas manchinhas escuras. Então, eu já venho aqui, olha, passando o produto. Vou pegar todas essas partes escuras e vou aplicando. Uma coisa interessante, gente, olha como é importante você fazer uma mistura exata. O produto tá misturado, olha aqui, um por dois. Então, às vezes, o profissional quer fazer uma mistura tão dura que ele não consegue nem espalhar o produto para poder penetrar no cabelo. Então, a mistura tem que ser fluida para quando você passar o pincel você conseguir que o produto penetre na fibra do cabelo. Então, isso é muito importante. Quando se trata de um processo de descoloração global, quando a gente tá fazendo pré-clareamento, a gente sempre indica que vocês deem uma penteada, principalmente nessas mechas aqui, ó, para ter certeza que o produto se distribuiu por todos os fios, que é muito importante. Então, você pode pentear. Existe um mito que a gente não penteia cabelo quando tá com descolorante. Mentira também, tá ok? Eu vou fazer toda a aplicação, porque senão vai ser uma coisa muito morosa, vocês ficarem vendo, vão aplicar pela cabeça toda. Quando eu terminar, eu mostro para vocês a aplicação no todo o cabelo. Então, gente, após a aplicação, olha, eu dei um tempo de 30 minutos. É óbvio que a gente não vai ter aqui uma descoloração uniforme mesmo, porque a gente não sabe o que foi feito anteriormente. Mas agora, após a coloração, eu vou começar a fazer as correções para vocês verem como é que a gente vai fazer, tá ok? Então, a primeira coisa que eu fiz foi fazer esse clareamento para poder remover essa coloração escura. Na verdade, não foi nem uma coloração escura. Aplicar uma coloração para matizar que deu um efeito marrom muito forte. Então, a gente vai enxaguar agora o descolorante e vamos para a segunda etapa, tá ok? Então, gente, olha, aqui a gente está com o resultado pós-descoloração. Como eu falei para vocês, isso daqui é uma prova de que o cabelo foi aplicado em coloração para matizar. Como geralmente passam a matização no lavatório, correndo, aquela coisa toda, o que acontece? Geralmente, às vezes, não encostam perfeitamente na raiz. Então, a raiz, ela permanece um pouco mais virgem, mas o restante, olha, vocês podem observar que vira uma mancha só. Para a gente, o suficiente era chegar nesse laranja. Então, eu apliquei o produto clareador da raiz até o meio, justamente para eu enxergar isso daqui. Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou aplicar uma coloração que ela consiga cobrir esse tom alaranjado e vou fazer todo o trabalho mostrando para vocês como que vocês consertam esses erros clássicos de coloração, tá? Mas o mais importante de tudo é isso, olha, vocês perceberem que o cabelo, mesmo com as manchas que eles apresentam, o cabelo aqui está sem escovar, está só seco e ele está um cabelo com saúde, ele está um cabelo bom, entendeu? Está sem truques aqui de Photoshop ou qualquer coisa. Então, conforme eu for fazendo os passos, vocês vão vendo o que eu estou fazendo e como que vai ser feito, tá ok? Então, gente, aqui vocês podem ver aonde, perfeitamente, de um outro ângulo, aonde que está a mancha. Então, a raiz permaneceu praticamente virgem, porque aplicaram como uma emulsão. Dois dedos depois a gente vê esse laranja e o restante é aquele cabelo que já estava puxado muitas mechas. Então, agora a gente vai corrigir justamente essa cor da raiz e essa faixa mais escura. Então, aqui, se você aplicasse diretamente uma tinta, alguma coisa para corrigir, o que iria acontecer? Você iria ter um tom na raiz e aqui todo, você não iria alterar nada, porque tinta não clareia tinta. Vou iniciar a aplicação do Blonde Dimension. O que eu falei para vocês, gente, vocês têm que ser muito estratégicos quando vocês vão trabalhar cabelo loiro, né? Eu não vou pegar de novo uma mecha platinada para clarear de novo a mecha platinada. Então, o que eu vou pegar? Eu vou pegar a mecha que está alaranjada. Então, se há uma correção, você vai pegar o que está laranja. Então, você nem vai sonhar em pegar um cabelo que está já platinado, até para você não causar danos para o cabelo. Então, a gente vai fazer isso, vai fechar o papel e vamos sucessivamente fazer isso. Eu vou trabalhar em diagonais, tanto de um lado, no outro e na frente também. Quando eu chegar na área da frente, eu mostro para vocês qual vai ser o esquema, até para também não ficar todo o tempo montando a mecha. Mas, toda montada, eu mostro para vocês o segundo passo. Então, gente, olha, aqui eu já montei as mechas todas, olha, eu montei em diagonal, então isso é muito importante, olha, eu subi todas as mechas nessa sequência em diagonal, em toda a cabeça. Agora, eu vou fazer o quê? Eu vou aplicar a coloração para fazer a correção disso daqui, até mais ou menos essa área. E depois, a gente vai fazer o trabalho para retirar essas manchas que estão na ponta, para uniformizar todo o cabelo. Aí é o procedimento final do cabelo. Então, aqui nós já aplicamos a coloração na raiz até o meio. Agora, o que nós vamos fazer? Novamente, nós vamos repetir uma receita com volumagem bem baixa, 3%, acrescentada do passo 3, para o quê? Para que a gente consiga uniformizar agora o comprimento em pontos, para que fique um olho mais bonito. Então, agora é a última etapa de clareamentos e coloração, depois só resta a matização e aí eu vou para a finalização do cabelo. Então, gente, agora é o processo final da cor. Nós estamos agora fazendo, vamos fazer o processo de balaiagem, para a gente acabar de retirar esse efeito alaranjado que está no cabelo. Está aí, dá um efeito bem claro. A balaiagem, para quem não sabe, vem do verbo baler, que é do francês, que quer dizer varrer, tá? Então, para quem faz essas costurinhas no papel alumínio e acha que está fazendo balaiagem, não está fazendo, está fazendo slices, highlights, menos balaiagem. Balaiagem é essa técnica, técnica free lights, tá? Então, o que a gente vai fazer agora, a gente vai sujar ordenadamente o cabelo, tá? Para que você tenha esse efeito de passagem suave, ok? E o efeito que a balaiagem cria é o efeito chamado baby lights, ou seja, que é o efeito do cabelo da criança, que é aquela passagem que a gente não vê onde começa e aonde termina. Então, isso são as balaiagens, tá? Quando chega no comprimento em pontos, a gente acaba saturando um pouco mais com a plaquete, para você ter o suporte da plaquete. e deixa agir, perfeito? Não tem papel alumínio. Então, gente, nós terminamos o cabelo, olha, aqui está o resultado de cor, que vocês vão conseguir ver mesmo depois de ser. Então, a gente vai usar para finalizar a combinação do Oil Sover Serum, que é um serum reconstrutor, que a gente passa antes de modelar. E para finalizar, junto, nós vamos passar o quê? O Revivalist Curl Screen, porque a gente vai fazer uma escova modelada, e ele é um produto fantástico. Então, você pode misturar os dois e aplicar por todo o cabelo, secar e fazer uma escova modelada. E aí, o resultado final, a gente vai mostrar depois para vocês. Bom, gente, aqui está o resultado final do cabelo, que a gente fez o alisamento, fez a parte de descoloração, fizemos as balagens, a matização, e olhem só o efeito que a gente conseguiu nesse cabelo. Muito bonito, um cabelo que ficou completamente natural, ficou muito bonito esse jogo de cores, que ele acabou criando, a entremeche, a balaiagem. Então, vocês podem ver que foi um efeito muito bacana que a gente conseguiu. E o quê? E de saúde para o cabelo também, que é o mais importante. Então, aí vocês conseguem ver o que a gente é capaz de fazer com bons produtos, boas técnicas, então é por aí, ok? Ok?